A Polícia Federal deflagrou uma operação em Ariquemes com o objetivo de desmantelar um esquema criminoso de compra e venda de moedas falsas pela internet. As transações ilícitas eram realizadas por meio de grupos no WhatsApp. A descoberta desse esquema ocorreu após uma prisão efetuada na terça-feira em Ponta Porã. Em uma ação conjunta entre a polícia e a empresa de correios e telégrafos, uma pessoa suspeita de adquirir moedas falsas na internet foi presa em flagrante. A operação em Rondônia foi desencadeada a partir da análise das informações encontradas em Mato Grosso do Sul, que disseram que os vendedores de moedas falsas eram provenientes do município de Ariquemes. Após essas informações, a polícia realizou uma busca no município. A ação policial recebeu o nome de Simulatum, em alusão ao crime de falsificação de cédulas, caracterizando uma simulação. Através dessa operação, a Polícia Federal busca desarticular a sua organização criminosa, que vinha causando prejuízos financeiros e impactos negativos à economia local. A compra e venda de moedas falsas é um crime que traz consequências graves para a sociedade, uma vez que prejudica a circulação do dinheiro legítimo e pode causar danos econômicos significativos.